Olá galera, eu sou o Luciano Luna, mais um no canal, eu sou aqui para fazer as 5 camisas mais bonitas da história do Fluminense, na minha opinião, é óbvio que você vai ter a sua e pode ter a escolha, mas então, é isso, se você não quer perder nada, se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho, então, vamos para o vídeo. A quarta camisa mais bonita da história do Fluminense é a camisa de 2017 da Onderá, vai estar aparecendo aqui, vai estar aparecendo a foto dela, acho que ela jogou muito bonita, eu não sei quando foi a estreia, o dia de estreia dela, mas eu sei que foi um jogo contra o Corinthians, na escolha de Maninero. A quarta camisa mais bonita da história do Fluminense é de 1914, até tem álcool, achei muito bonita, para vocês, é dito que a Onderá também tem, acho ela muito bonita, é diferenciada, tem um escudo maior, a gente achou de mais bonita, realmente, realmente é muito bonita. No terceiro lugar, vem em 2012, a camisa branca, comemorativa de 110 anos do time, né, eu acho ela muito bonita, porque ela vem com o escudo quase, com o peito, acho que ela é realmente muito bonita. A segunda camisa mais bonita da história do Fluminense é a camisa de 2009, branca, né, aquela, de energistas assim, tem que pensar igual do baixo. Eu acho ela muito bonita, mas acho ela muito bonita, foi a camisa da Ribeira Volta, muito bonita, realmente. E em primeiro lugar, vem essa camisa aqui que eu estou, de 2012, essa camisa aqui realmente é muito bonita, né. Já está a camisa que o Fluminense jogou contra o Palmeiras, que foi campeão do Palmeiras, né, em 2012, muito bonita, realmente. Bom, o vídeo foi esse, se você gostou, já deixe seu like, se inscreve no canal e valeu, te vejo no próximo vídeo. Tchau!